O Paulo vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o Espírito Eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Joana de Ângeles nos traz a reflexão de como a gente realmente caminha na preparação para a nossa próxima encarnação. Realmente a gente acredita que é um Espírito Eterno. A gente já está agindo como Espírito Eterno na forma que a gente age, que a gente pensa naquilo que a Irací estava falando agora há pouco, das coisas boas que estão acontecendo à nossa volta e a gente, por uma coisa ruim que acontece, a gente dá mais valor a ela do que as coisas boas. Então, Joana de Ângeles nos chama a realmente nos olhar como nós somos, Espíritos Eternos, e que a gente passe a agir como tal. É isso que o Espiritismo nos traz. Em cada curso que a gente faz, dentro da Casa Espírita, em cada seminário que a gente assiste, a gente vai buscando mais subsídios para que a gente consiga fazer essa transformação. Muita paz. Amoroso Mestre Jesus, que acolha em seus braços, carinhosamente o Milton Menezes, amigo querido da nossa casa, e que Joana de Ângeles vem com seu carinho, inspirando, aos estudos que Ele nos traz nesta noite, que possamos receber esses estudos e poder refletir para empregar aos nossos dias de forma edificante. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Mais ou menos, né? Foi mais ou menos. Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou, né? Ficou melhor. Encarnado, eu vi uma desencarnada. Os desencarnados, você ouviu antes? Viu? O pessoal que ouve, né? Bom, boa noite a todos. Como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui sempre com vocês, né? Sempre podendo rever alguns rostos conhecidos, alguns recém-conhecidos. Para a gente falar sobre um tema de reflexão sobre a questão da doutrina espírita, e no meu caso em particular, eu procuro sempre fazer esse recorte fazendo uma analogia, o entendimento da visão espírita de homem para a questão do comportamento, da questão da dinâmica psicológica do homem, dos sofrimentos humanos. E hoje, eu fui agraciado com o tema do livro Amor como Solução, que o tema foi bem generoso comigo, né? Nós vamos falar hoje, refletir alguns pontos sobre doenças da alma. Doenças da alma, nós vamos falar não pelas patologias espirituais. Na verdade, Joana de Andes, quando aborda esse tema no livro, ela fala e coloca para a gente algo que a doutrina espírita vem já colocando na sua visão de homem, de que no fundo, quando nós observamos e vamos refletir sobre as origens, os motivos das doenças diversas que todos nós atravessamos na nossa vida, elas têm sempre um fundamento espiritual. Sempre. E é claro que quando eu estou falando isso, não estou falando da causa espiritual associada às influências externas obsessivas. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre as doenças espirituais ou os problemas espirituais ou a questão da dimensão espiritual no sofrimento humano. E é muito comum alguns espíritas fazerem uma associação direta à influência espiritual externa, obsessiva, de uma influência de um espírito obsessor no encarnado, provocando ou potencializando uma determinada patologia, um determinado problema, seja ele físico, emocional, relacional. Mas na verdade, essa questão da influência externa é apenas um recorte, um aspecto dessa dimensão espiritual do homem. Daquilo que a visão espírita coloca em relação a essa dimensão espiritual para o entendimento de como é que nós funcionamos, como é que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida e ao longo das nossas vidas para que então finalmente a gente possa entender como é que nós produzimos as nossas doenças, doenças da alma. Então eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre essa visão de homem, sobre essa visão espírita de homem para que a gente possa começar a compreender como e por que que muitos de nós atravessam a experiência do sofrimento e ela tem um fundamento exatamente na questão que nós carregamos da nossa história de vida, das nossas histórias anteriores. Mas não necessariamente porque a gente sofre hoje, e isso também é uma outra interpretação, às vezes superficial e até perigosa, porque ela é muito generalista, é de associar que a gente sofre alguma coisa hoje em função de uma lei de causa e efeito em decorrência de algum tipo de erro do passado. Ah, então a gente sofre hoje porque a gente fez alguma coisa no passado. Como se fosse um aspecto punitivo, ou seja, nós temos hoje um problema em função de alguma coisa feita ou algum erro cometido, etc, etc. E isso também é uma simplificação perigosa, porque acaba podendo levar o indivíduo que sofre a não perceber a implicação dele no processo da dor e do sofrimento hoje. Acabar atribuindo a uma coisa externa, a um fator externo, a causa do seu sofrimento. Isso é um vício que nós trazemos, não só cultural, também tem um componente cultural grande, forte, mas da nossa imaturidade espiritual. Nós atribuímos a responsabilidade, a causa dos nossos sofrimentos, a uma causa externa. Então, se a gente pensar lá na origem dos tempos, da mitologia, quem eram os responsáveis pelos nossos sofrimentos? Os deuses, os deuses mitológicos. Então, nós éramos seres passivos diante do poder divino, das várias divindades mitológicas que determinavam os nossos sofrimentos. A peste, a vingança, algum tipo de mal era sempre provocado pelos deuses mitológicos. A tradição judaico-cristã, ela vai trazer uma mudança para isso para um Deus só, um Deus justiceiro, mas que também é o responsável pelo sofrimento. E esse sofrimento, então, vai ser uma indicação da punição desse Deus em relação ao pecado. Veja que o problema desse tipo de visão é que ele coloca a responsabilidade do sofrimento fora do homem. Então, nós também só estamos sujeitos a essa ação desse Deus justiceiro. Isso, além de ter um problema na Constituição, conforme a gente vai avançando na nossa razão, tem uma hora que esse modelo ele começa a ficar questionável, porque a gente começa a falar assim, peraí, mas se eu estou nessa vida e na verdade essas tradições judaico-cristãs não consideram a reencarnação, como nós consideramos. Então, se você olha no recorte dessa vida, o que pode estar justificando, que tipo de pecado eu cometi para, por exemplo, sofrer uma doença grave, uma doença crônica. Já nascer e muito cedo aquela criança ter um, desenvolver um problema sério de saúde e às vezes até desencarnando. O bom senso começa a dizer, mas que então, que justificativa é essa? Não, então é o pecado original. Aí é o problema da Eva, aí nós voltamos àquele problema das mulheres. Ou então, de alguma forma, é em relação ao fato de nós, os homens, terem crucificado e matado Jesus. Então, toda a sua descendência vai sofrer por conta desses pecados. Porque a única coisa para poder explicar diante de uma vida onde a gente até mantém uma conduta às vezes coerente, procurando ter uma atitude ética, ver a ser visitado por um sofrimento às vezes atroz na sua família. Fazendo com que muitos de nós, em função disso, questionem que Deus é esse. Alguns até se afastando desse Deus, porque na medida que eu desenvolvo uma vida dedicada a Deus e Ele me traz isso, que Deus é esse. Então, eu não quero mais saber dele. Fazendo então um processo inverso. Mas vejo que aí a questão da responsabilidade está fora do homem. Com o desenvolvimento da ciência, o pensamento racional científico e aí o pensamento lógico, ele vai trazer uma outra visão onde se rompe com essa justificativa das doenças e vai se explicar então as doenças a partir do entendimento do funcionamento do corpo físico. Quanto mais nós conhecemos o funcionamento do corpo, entendemos as leis que regem esse organismo, nós podemos identificar o que está causando, o desequilíbrio que está sendo produzido e a consequência que é a doença, o sintoma, um problema. Então, nesse momento, nós inauguramos uma outra fase do pensamento humano que vai estabelecer que tudo vai ser uma questão da razão e mesmo aquele problema que a gente não consiga ainda entender é só uma questão de tempo, tempo para que o raciocínio e a razão humana passam a compreender aquela doença, identificar a causa e desenvolver a medicação e combater o problema e nós então teríamos de fato também combatido todas as doenças, teríamos então condição de superar todas as dificuldades. Mas aí também nós temos um problema, porque aí a causa das doenças passa a ser um outro elemento externo. É o meu fígado, é o meu rim, é o meu... E aí agora, diante do avanço da ciência, e isso é uma realidade, isso permitiu realmente um grande avanço no entendimento do nosso funcionamento do corpo, algumas dessas doenças hoje, principalmente na nossa área da saúde mental, elas passam a ser hoje muito fundamentadas e bem explicadas por deficiências dos neurotransmissores. e aí então nós estamos condenados, porque tudo então vai ser um problema de serotonina, noradrenalina, adrenalina e... Então, se você tem depressão, tem que tomar antidepressivo e ansiolítico. Se você tem ansiedade, você tem que tomar o quê? Ansiolítico e talvez antidepressivo. Se você tem um toque, talvez você tem que tomar um ansiolítico e um antidepressivo, porque sempre vai ter um problema de neurotransmissor e é verdade. Hoje a gente sabe que esses neurotransmissores também, na sua desorganização, geram sintomas da depressão, do transtorno obsessivo-compulsivo, do toque, transtorno de ansiedade, fobias, enfim, nós sabemos hoje que ali remonta alguma... a causa desses sintomas. Então, quais são os responsáveis pelo processo de uma crise de ansiedade? Os neurotransmissores. A tal da serotonina. Né? A serotonina que é esse neurotransmissor que é responsável pelo impulso, pela energia, pela iniciativa, pela atividade, essa energia que nos faz nos movimentar na vida é do neurotransmissor chamado serotonina. É de neurotransmissor porque os neurônios eles não se tocam. Eles têm uma distância entre eles. Então, o neurônio ele recebe um estímulo, vem o estímulo neuronal, ele, para passar por outro, ele tem uma fenda que a gente chama de fenda sináptica. Né? Isso com queijo parmesão gratinado é uma delícia, né? A gente não sabe o que é, mas eu pergunto se é de passar no cabelo ou é de comer? Mas é uma fenda sináptica, né? Ou seja, tem uma fenda ali. Esse impulso vem desse neurônio, quando ele vai passar o impulso para o outro neurônio, esse impulso utiliza os neurotransmissores, ele transmite esse impulso para o outro. Então, que vai, passa para o outro e por aí vai. Então, nessas fendas é que estão a serotonina, a noradrenalina, enfim. Quando tem um problema aqui, e por exemplo, a serotonina que ele move, dá essa energia, se então ela é jogada aqui, mas ela não vai para o outro e ela é recapitada, e aí tem uns problemas ali que ela não é passa, esse estímulo, a gente vai diminuindo o estímulo, diminuindo o estímulo, quando chega na ponta a gente fala assim, ah, não quero acordar não. Ah, tenho certeza. Hoje está chovendo, né? Ou seja, a ponta externa na consciência é de uma redução dessa iniciativa. Então, o que a gente faz? Toma a medicação que faz então o processo da serotonina acontecer ali na fenda e então a gente melhora quimicamente esse processo e então a pessoa melhora, não é isso? Às vezes. E muitas vezes melhora. E é por isso que tem que tomar medicação mesmo, porque tem um problema físico. Mas o problema é que, por exemplo, no pânico, o transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade grave, normalmente, hoje existem pesquisas que mostram que em torno de 52% das pessoas que tomam medicação para pânico vão tomar medicação para o resto da vida. porque se há um problema lá da noradrenalina, da serotonina e eu preciso recompor isso, a medicação recompõe e diminui pelo menos os sintomas, na hora que eu reduzo às vezes a medicação volta os sintomas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que continuar mantendo a medicação para manter os níveis de serotonina. É isso que a medicina e a ciência tradicional ela analisa. A causa, então, de um transtorno de pânico está onde? Nos neurotransmissores. Viraram os vilões da história, né? Então, a causa está nesse problema bioquímico. A gente dá a medicação e melhora. Só que a gente sabe que, na verdade, isso não é a causa. Porque a pergunta que eu não quero calar é, ok, mas então o que causa o desequilíbrio de serotonina? E aí, a visão materialista, a visão da ciência tradicional não dá conta de explicar. Aí vai dizer que ela é pela genética, né? Pela característica pessoal do indivíduo que vai, então, provocando e gerando aquele desequilíbrio e nós ficamos nessas explicações. Mas veja que também nessa explicação a responsabilidade sobre o transtorno de ansiedade está fora do homem. Só aqui dentro, né? Nos neurotransmissores. Parece que não tem a ver comigo. Eu sofro de ansiedade porque eu tenho neurotransmissores. Eu tenho problema de serotonina. Ou então, pior ainda, o problema da minha mãe. Porque no final das contas, né? Só que todo mundo teve uma mãe dominadora e um pai ausente. Ou vice-versa. Então, não tem saída, né? Então, porque eu não tive mãe. Aí o cliente às vezes me fala assim, não, mas eu já sei o que é isso. Eu costumo dizer que o pior cliente que existe pra mim é o cliente que já tem uma explicação pro seu problema. Ele já tem uma explicação. Então, ele chega na terapia e fala assim, não, mas sabe o que é? É porque quando eu tinha dois anos, o meu pai largou a minha mãe. Então, se você já sabe disso, por que não melhorou? Porque aquilo foi um trauma. Tá, mas e... Então, a gente distribui, então, e isso é um problema da psicologia há até bem pouco tempo, porque a gente promoveu uma culpabilização dos pais, né? Seja pela genética, seja pela educação, o problema é de quem? Dos pais. É a genética, é o pai. Os cromossomos. É a educação, é a cultura e é os pais. Por quê? Porque no processo de socialização primária que a gente chama até o início da infância, a influência, segundo a psicologia tradicional, a influência determina a estruturação da personalidade, não é isso? Só que nós pegamos muitas vezes gêmeos univitelinos que têm o mesmo código genético, a mesma educação e são completamente diferentes. Ou seja, não dá conta esse modelo. Mas vejam, a questão continua sendo pela visão materialista que a origem desse problema dessa doença, ela é uma doença do corpo. Então, quando a gente estuda hoje o projeto genoma, então estuda lá nos cromossomos todas as composições do genoma, a gente pode, e essa é a ideia, ilusória, no meu modo de ver, na minha opinião, de que nós entendendo o genoma, nós podemos então explicar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de característica do ser humano. Meu amigo falecido, desencarnado, Jorge Andréa, ele falava assim, muito bem, mas o que é que organiza lá aqueles cromossomos? O que tem naquele espaço daquela corda do DNA? E aí nós estamos então tangenciando a realidade do espírito. Quando nós falamos então de uma visão espírita de um homem, estou cada vez melhor dessa coisa. Para quem não sabe que tem vezes que eu fico aqui com esse troço e não saio de nenhum, né? Quando a gente pensa numa visão espírita de um homem, a gente vai então modificar essa visão da doença e nós vamos poder refletir, precisamos refletir por que nós podemos chamar que todas as doenças são doenças da alma. Porque na visão espírita de um homem, quando nós consideramos o ser humano, esse aqui é o ser humano, chão, né? Pessoal que já sabe, né? Tem pessoal que já sabe que é figurinha repetida aqui, já sabe, eu tenho que colocar chão no boneco. Porque psicólogo tem que colocar chão, senão é desconexão da realidade. Tem que colocar chão no boneco, senão é reprovado no psicotécnico, né? Nessa visão espírita de um homem, o homem é esse ser com essa dimensão física, mas essa dimensão física é apenas a expressão nesse nível de realidade do ser espiritual. Ou seja, de uma dimensão nossa que seria o nosso espírito, a nossa essência espiritual, que está conectada a essa dimensão física do corpo pelo perispírito. É o conceito de perispírito que vai ser fundamental na visão espírita para nos ajudar a entender por que as doenças são doenças da alma. o perispírito, então, sendo esse elo intermediário entre a dimensão do espírito e do corpo físico, ele, então, faz uma ligação permanente entre essa essência espiritual e a nossa dimensão do ego, essa dimensão desse nível de consciência. De tal forma, então, que tudo aquilo que a gente está processando, tudo aquilo que vocês estão ouvindo, o que vocês estão sentindo nesse momento, o que vocês estão se lembrando, está sendo processado não só pelo meu corpo, pelo meu cérebro, mas pelo meu ser como um todo. Então, tanto as coisas que vêm do meio ambiente como estímulos e as respostas que eu vou dar a esses estímulos, elas são processadas por esse ser o tempo todo. Não é apenas uma expressão do meu cérebro, do meu ego ou da minha história biográfica, desde o meu nascimento até o momento atual onde eu estou, mas desse ser espiritual. de tal forma que, então, quando a gente considera a questão do perispírito, nós vamos ver que o perispírito, ele então projeta e ele expressa no corpo a característica do ser espiritual, aquilo que nós realmente somos. E mais do que essa visão, o que vai complementar essa visão espírita é a lógica da reencarnação. Por quê? Além de ver o homem dessa forma, a visão espírita vai dizer o quê? Que quando, então, esse homem morre, quando ele desencarna, ele, então, perde o corpo físico, só que ele continua vivo. Ele perde o corpo físico, mas continua pensando, continua tendo sentimentos, continua tendo vontade, memória, se relaciona. Ou seja, todas essas funções que são funções psicológicas são atributos do ser espiritual e não da matéria, como a ciência tradicional imagina. A doutrina espírita começou a trazer fortemente essa evidência pelas comunicações mediúnicas, onde, então, o médium começa a dar comunicação de um ser que, estando desencarnado, fala, interage, tem conhecimento, até, às vezes, maior do que o médium, informações, enfim, nós começamos a perceber que esse ser, mesmo sem o corpo, ele continua sendo gente como a gente. Pensa, sente, às vezes sente até o corpo, né? A gente vai numa reunião de desobsessão, eu estou aqui com o peito todo aberto, a gente, cadê o peito do cara, né? Mas que ele ainda está tão impregnado dessa experiência corporal que ele tem a sensação de ainda ter o corpo físico, tamanha é a plasticidade e a intensidade desse perispírito. Então, quando a gente desencarna, o que a gente vira? Hein? Isso mesmo. Pronto. Não é isso? Né? Alguns são com a sobrancelha assim, alguns são com a sobrancelha assim, né? Nós desencarnamos, mas continuamos sendo nós mesmos. O que muda quando a gente desencarna? Nada. Essa visão então é que vai nos mostrar que estando desencarnado e tendo então no nosso perispírito todos os registros dessas experiências, tudo aquilo que a gente pensa e sente sendo da mesma forma, quando a gente então vai reencarnar, então eu vou colocar aqui de novo o só que o fantasminha aqui, não é isso? E a gente vai reencarnar no momento lá em que o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide, ok? Tem que colocar até classap aqui, né? No momento então que o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, juntando e gerando a primeira célula daquele corpo, daquele ser que vai estar reencarnando, esse espírito então vai se ligar àquela primeira célula, naquela embriogênese, vai então começar a processar e estimular a divisão celular que vai se processar, que ainda é um grande mistério para a ciência. Por que que então de uma célula formam duas, e depois oito, e depois não sei quantas, e depois umas vão virar neurônio, outras vão virar células do rim, e outras vão virar células sexuais? Num dado momento, aquelas células sexuais e a dimensão física da genitália vai, ora virar para a genitália masculina, ora para a genitália feminina. O que preside isso? A necessidade da alma, que vai trazendo para aquela experiência, a sua necessidade de desenvolvimento espiritual. Então a cada encarnação nós estamos trazendo as experiências necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. A partir de que? Boa pergunta, a partir de que? É assim, quando eu faço uma pergunta e desespero um pouco, é para vocês responderem, entendeu? Porque senão eu mesmo falo, né? Você já viu que eu falo devagar. Então, a partir de que então, que se baseia esse desenvolvimento espiritual? Isso mesmo. A soma dos perispíritos, mais ou menos isso, né? A soma dos perispíritos, a soma das experiências que nós vamos trazendo no nosso perispírito. Então, quando a gente projeta naquele corpo, e vai então promover o desenvolvimento daquele corpo, até então aquele bebê nascer, aquele corpo então, que está sendo gerado lá por mamãe, né? Isso aqui é mamãe, coitada. Papai, que geraram, e ao contrário, né? O papai gerou os espermatozoides, mamãe, o... Né? Nessa hora então, que estão gerando aquele ser, eles estão produzindo aquele corpo que traz na sua bagagem as características das experiências que ele precisa trazer para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, ele vai projetar naquele corpo as suas características, as suas marcas, os seus traços, os seus padrões. E vai então influenciar no desenvolvimento desse corpo. Mais do que influenciar o desenvolvimento do corpo, vai influenciar o desenvolvimento o quê? Da personalidade. Daquele jeitinho que nós somos. Porque as pessoas ficam imaginando o processo da reencarnação. Vocês não acham que a gente vem mudando muito ao longo das reencarnações? De corpo. A gente muda de corpo, muda de corpo, mas o jeitinho continua o mesmo. É por isso que as doenças acabam surgindo, porque nós insistimos numa certa forma de funcionar que já não cabe mais, já é inadequada. Mas a gente não consegue fazer essa transformação. Então, isso se projeta no corpo e vai trazer então um problema da serotonina. Aí a gente vai ver então que o transtorno de pânico, ele não tem uma causa no problema da serotonina. O problema da serotonina, da noradrenalina, não é uma causa do pânico, mas já é uma consequência de uma causa anterior. Mas de fato tem o problema da serotonina. E é por isso que nós precisamos muitas vezes ter a medicação para equilibrar esse aspecto orgânico, porque a nossa expressão no campo da dimensão física, precisamos do equilíbrio desse, a redução às vezes desse sintoma, mas não com a ilusão de que isso vai resolver todo o problema. Como também não podemos ter a ilusão de que a desobsessão vai resolver todos os problemas. Como também não podemos ter a ilusão de que a terapia, mesmo considerando a dimensão espiritual, vai ser a solução de todos os problemas. Eu tenho falado sobre isso, os problemas complexos, eles demandam, numa visão holística, holística no sentido realmente do termo, uma visão integrada das dimensões do ser humano, um problema complexo como o transtorno de pânico, ele tem que ser abordado nas várias dimensões do ser humano. Na dimensão física, tem que ir no psiquiatra, no médico, tem que ir no psicólogo, porque tem uma questão psicológica da forma como essa pessoa funciona, que é o que determina aquele quadro de ansiedade, e tem que fazer uma abordagem espiritual do problema. Seja na casa espírita, com a fluidoterapia, seja com o passe da fluidoterapia, a água fluidificada, a desobsessão. Por quê? Porque para cada um de nós, essa composição é única. Por isso é que tem gente que tem pânico, aí fala assim para mim, ah, mas eu resolvi, não precisa nem ter terapia. Eu fui lá no centro, lá no Seja, coloquei meu nome lá na caixa, pois em três meses eu estava sem pânico. Aí chega o outro e fala assim, você tem pânico? Deixa eu te dar o nome da Iracy. Procurei a Iracy lá, que ela é fantástica. Ela tem uma voz, nossa, cara, aquilo eu já... Então você procura lá, ah, vou ficar boa do pânico? Claro, eu fiquei. Aí vem aqui, coloca o nome e fica esperando, né, para ver o que acontece, né? Três meses. Aconteceu nada. Aquele centro não é bom. Aquele passe, aquela luzinha, aquela... Não, eu gosto daquele passe que faz barulho. Sabe o passe? Que os espíritos saem tudo correndo, né? Eu gosto do passe que faz barulho. Aquele ali não é bom, né? Ou então tem gente que vai, faz terapia comigo e vai falar assim, nossa, ele é um anjo, nossa, eu fiquei bom do pânico. Então vai lá. Aí chega comigo e não anda. Por quê? Porque também tem que ir lá no centro. Então, para uns é mais psicológico, para outros é mais espiritual, para outros é mais orgânico, para outros... Então a gente tem que considerar esse ser como um todo. Porque é a expressão da alma que está mostrando na dimensão do corpo físico, da consciência, que existe algum problema no nosso ser como um todo. Alguma coisa na nossa forma de conduzir a vida, de pensar, de reagir, que está mostrando que está inadequada. Só que a gente vê e sente a doença, o sintoma, e a gente quer tomar o remédio para eliminar a dor. E aí a gente não aproveita a mensagem, o aprendizado que aquela dor está trazendo em relação assim, você precisa aprender alguma coisa. Eu costumo dizer, que quando um cliente chega na minha frente pela primeira vez, eu olho para ele e fico pensando assim, o que será que essa alma ainda não aprendeu e que precisa aprender? Porque está trazendo esse problema. Porque enquanto nós não respondemos a essa pergunta, nós não conseguimos superar qualquer tipo de problema. E se a gente não mudar a nossa forma de ser, a gente não vai conseguir superar o problema. Mas todo mundo quer deixar de sofrer, né? Mas ninguém quer mudar. A gente quer deixar de sofrer, quer deixar de sentir dor, mas não quer mudar. Tem que mudar. E vou contar um negócio para vocês, né? Vou confessar aqui para vocês. Nem Jesus. Nem Jesus. Se vocês olham, né? Algumas passagens de Jesus, quando Jesus curava, o que ele falava? Isso mesmo. Não é isso. Vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. O que Jesus está falando? Ele dentro daquela energia toda, imagina o cara, né? Eu fico imaginando. O cara tocou a veste e falou assim, me tocou, meu Deus, né? Uma energia pura. Ele vai lá e falou assim, eu vou te dar uma garibada aqui agora, entendeu? Então vai lá e... Aí o cara reequilibra, ele fica ótimo. Eu falei, legal. Agora é o seguinte, amigo. Se você continua sendo do jeito que você é, vai te acontecer algo pior, porque eu não posso fazer milagre, tem que ser por você. Eu posso até te dar essa equilibrada, para você então pegar o ritmo, entendeu? Se você continuar fazendo errado, porque senão não teria lógica da justiça também. As pessoas vêm na casa espírita, começam a melhorar, porque convivem com esse ambiente, fazem passo, começam a melhorar, começam a pedir desculpa de tudo, né? Pensam, né? Meu irmão para cá, meu irmão para lá, né? No centro, né? Em casa, no trabalho então, discutindo política. Né? Então, de alguma forma, a gente vem, tem uma melhora, mas a gente não leva essa melhora, e essa possibilidade de transformação, para o nosso dia a dia. Por isso é uma doença da alma. A influência então dessas características, elas influenciam o desenvolvimento do corpo. Mas vocês vão me dizer assim, mas e as doenças congênitas? Aquelas que a gente sabe que são geradas geneticamente. E aí? Fala aí, o espertão, né? Fala aí. É claro, por quê? O processo da reencarnação, ele não começa na concepção. Ele começa antes. Quando então esse espírito, com todas essas marcas, ele vai se aproximar de mamãe, de papai, ele vai buscar inclusive a sintonia daqueles corpos que tem o código genético necessário para a sua experiência. A reencarnação começa nessa aproximação. Então a gente vai escolher o pai certo, a mãe certa, para gerar o corpo certo daquilo que eu preciso. Então mesmo essas doenças congênitas, são doenças da alma. Que vem como desafio de aprendizado. Por quê? Na maioria das vezes, o que faz gerar esses problemas, sejam eles físicos, sejam então bioquímicos, neuroquímicos, e que vão dar problemas psicológicos, relacionais, enfim, de relacionamento, eles são uma expressão de algo que está criando um obstáculo para o nosso processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. alguma coisa na nossa forma de ser que a gente já deveria ter mudado e não mudou. Sabe aquele negócio que diz que no Espírito de Monte a gente fala aqui, que se não é pela dor, ou se não é pelo amor, é pela dor. É por quê? Porque se eu faço esse processo de mudança naturalmente, eu vou caminhando, vou aprendendo, mas o sofrimento, ele vai sendo razoável. Quando eu tenho um bloqueio, quando eu cristalizo no determinado padrão, o sofrimento é aquele que me tira daquele hábito anterior. A pergunta 1009, do livro dos Espíritos, é uma pergunta que eu gosto muito. Kardec faz uma pergunta aos Espíritos sobre a questão das penas eternas, enfim, e são vários Espíritos que respondem a Kardec. Mas tem um trecho que eu gosto, em especial, que é atribuído a Paulo, o apóstolo. E o Espírito respondendo a Kardec, e fala assim, mas o que é o sofrimento? O que é o sofredor? O sofredor, diz o Espírito, é aquele indivíduo que, por um falso movimento, ele se afastou do objetivo da criação, que é o culto do bem, do harmonioso e do belo, cujo arquétipo homem na Terra foi Jesus. Então, nós, ao longo da nossa vida, ao invés de a gente perseguir o que é bom, o que é belo, o que é... A gente, então, eu costumo dizer que a gente fica no varejo da vida, né? Ah, o prazer, o prestígio, a vaidade, o dinheiro, e isso a gente fica preso nesse varejo, a gente se perde em relação a esse objetivo principal. Por maldade? Não, por ignorância, nós ainda não estamos despertos para essa realidade espiritual. Nós ainda somos adolescentes espirituais. Mas a gente promove esses desvios. Aí segue o Espírito. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é uma soma de dores necessárias para que o indivíduo se desgoste daquela escolha. É o aguilhão que faz com que ele se curve e ele possa, então, retomar o caminho reto. Então, vejam, numa visão espírita, o sofrimento é uma doença da alma no sentido de nos conduzir, reconduzir a uma direção de desenvolvimento, de crescimento espiritual. Não é punição de nada. É porque nós estamos ainda precisando aprender e desenvolver novos valores, novas atitudes. Então, é claro que se lá, no passado, aqui não, porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor, não tem esse problema. Porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor, né? Então, as pessoas que frequentam aqui são especiais, né? As pessoas que vieram pela primeira vez, pode estar tranquilo, que aqui você vai ter uma passagem direto para o nosso lar. Mas o pessoal lá fora sofre disso, né? Então, se eu no passado, lá numa vida passada, eu tinha uma vida onde eu era um feitor de fazenda e que o cara lá chegava para mim corrigi tudo, não quero nenhum escravo fugindo. O que é que eu vou fazer? Eu não. Eu nunca fiz isso. Tá rindo, né? O que é que o pessoal lá fora faz? Quando eu fazia a dava, então é assim, o que tem que, no chicote? Tá bom. Então tá lá, o cara chega lá, no chicote lá, tem indiferença. Então tá lá. E o cara tá sofrendo. Fugiu, pega ele. Vamos dar um exemplo. Maltrata, faz, põe um exemplo para todo mundo saber quem que manda. Quem que manda? Eu. Então, isso é uma crença, é uma visão de mundo que eu tenho naquela hora, que fica então, se eu estou tendo uma reação naquele meio disso, o que que fica impregnado no meu perespírito? Que eu sou o cara que tem o chicote e tem a autoridade para tirar a vida de alguém, que inclusive nem deve ser gente. Então, eu executo. É maldade? É ignorância. Eu fiz uma palestra aqui outro dia sobre isso, né? Não é maldade, é ignorância. Uma visão. Agora, isso fica impregnado porque é a visão que eu tenho naquele momento. Uma visão de mundo onde eu sou o cara que tendo o chicote sou poderoso. E se ele não tem o chicote e está submisso, eu posso fazer sobre a vida dele. Posso decidir pela vida e para a morte. Só que eu também desencarno, né? Normalmente, fizeram uma emboscada e os escravos me pegaram na esquina lá, né? Quando eu saí, desencarnei, né? O que que aconteceu? Cadê aquele desgraçado, né? E volta lá e fica lá nos escravos tentando pegar. Os escravos fazem burro para os escravos de noite e a preta velha consegue ver o cara lá e o cara está tentando apertar o pescoço, né? Ele desencarnou, mas continua igual, né? E vai lá, quer dizer, aí ele vai reencarnar. Aí vai reencarnar agora, século XX, agora, né? Hoje ele vai ter lá uns 30 anos, né? Dá? 30 anos. Século XXI, já tem uns 30 anos, né? E tem aquela história dele lá, né? Na hora que ele está lidando, então, com uma pessoa no trabalho dele que fala assim, agora vem cá, vou ser o seu chefe. Eu era o feitor lá? Como é que chefe? Não, tem que ser do meu jeito. Sabe essas pessoas? É pouca, são poucas pessoas. É uma... A gente não pode vir muito porque o pessoal já sabe até as piadas que a gente vai falar. Sabe aquele pessoal que acha que tem que ser tudo do seu jeito? Tem pouca gente, assim, né? Não tem... Tem que ser tudo do meu jeito? Eu tive um cliente que ele falava isso, né? Não, doutor Milton, não é que eu queira tudo do meu jeito, mas o que eu posso fazer se o meu jeito é o melhor jeito? Não é verdade. Eu trabalho com qualidade total, ISO 9003, então, assim, é excelência da prestação de serviço, então, eu quero, sim, eu quero desse jeito. É. E se for não desse jeito? Tem que ser. Porque se não for, ele vai pegar o chicote. Porque aquilo ainda é tão forte, pode ser tão forte que ele tem esse impulso, só que hoje, ele é o subordinado, então, ele não pode. O que ele pode desenvolver, então? Olha o conflito. Ele está lá, tem uma parte dele lá que é o feitor, imagina, o feitor, com o chicote e tudo, né? Que é uma parte dele lá, está lá pelo espírito dele. Quando chega, o sujeito que fala assim, com ele, o que ele faz? Ah, se eu tivesse um chicote aqui, né? Ah, se eu tivesse uma espada. Ah, se eu tivesse um Facebook, né? Porque agora a gente usa outras coisas, né? Facebook, né? Faz textão, né? Textão agora de Facebook. Eu digo agora que tem um monte de fiscal do mundo, né? Um fiscal do mundo, todo mundo sabe que é certo e coloca a textão de moral, né? Então, todo mundo sabe, é todo fiscal do mundo, tudo que está errado. Nessa hora, então, ele traz aquele feitor e vai falar assim, não, não vou aceitar. Só que ele não pode fazer isso, porque senão ele vai preso, ele pode ser, né? Então, o que ele pode desenvolver? Um transtorno de ansiedade. Ah, como é que eu faço? Eu queria, eu queria era poder, eu queria poder se fosse, ah, se fosse comigo, ia se fosse comigo. Ou seja, então, sobrecarga dos meus neurotransmissores, serotoninas em polvorosa, sintomas de ansiedade ou então de depressão. Qual é a depressão, normalmente? Quantos minutos? Eu tenho menos cinco minutos já. Por que que, então, o sujeito, às vezes, pode desenvolver uma depressão? Ah, por causa da serotonina. Mas, normalmente, é porque ele olha, ele tem aquele feitor ainda muito forte dentro dele, e ele fala assim, mas eu não vou conseguir. Hoje, eu tenho que obedecer. Eu tenho que cumprir ordens. Quero brincar disso, não. Não quero levantar, não. Eu queria que fosse daquele jeito. Bom era naquela época. Não gostei. Cai no quadro depressivo, porque muitas vezes, não é sempre, está contrariado, porque a vida não atendeu os seus caprichos. Não quer dizer que tudo o quadro depressivo é isso, né? A maioria. Só que são contrariedades muito profundas do nosso psiquismo. Por isso que não é fácil simplesmente querer sair de um quadro como esse. Às vezes, é difícil poder entender essa lógica, porque a gente acha que todo mundo é bom, né? Aqui, todo mundo é humilde, não é? Vai lá ajudar, lá no Rio das Pedras, né? Ajuda com o colchão molhado, dá o dinheiro para comprar um negócio, né? E tem o pessoal que tem o maior orgulho da sua humildade, né? Sabe o pessoal que tem o maior orgulho da sua humildade? Eu fui lá no Rio das Pedras. Você foi? Não? Vai fazer aquela cara de espírita. A cara de espírita? Espiritado. Eu chamo de espiritado. O espiritado, olha assim, não foi... Como que dizia assim? Não, um dia você vai chegar lá, minha irmã. Vai chegar lá. É assim, posso fazer, né? Quantas pessoas você ajudou hoje? Cinco? Eu atendi, ajudei dez. Mas é aquele negócio que eu não posso falar que a mão esquerda não pode falar da mão direita, sabe como é que é? Então, eu tenho um orgulho da minha humildade, né? Então, eu sou humilde, eu tenho um gesto, mas no fundo tenho uma motivação que eu sou superior por causa disso. Que eu sou melhor por causa disso. Isso não é uma crítica. Não é uma questão de quem tem ou quem não tem, lamento. É o quanto que a gente tem. Porque nós viemos nas nossas reencarnações achando que nós somos importantes. Até porque no passado, se a gente não fosse importante e não ganhasse, a gente morria. Então, tinha que ganhar. Senão, era perdedor e aí fica nesse negócio. Eu tenho que estar por cima para ser bom. Se eu ficar por baixo, eu sou o pior. Então, a gente está nessa briga que não está levando a nada. Só há quadros de ansiedade, há quadros de problemas de relacionamento. Então, essas doenças estão nos levando a refletir sobre a necessidade de desenvolver os filhotes do amor. E é por isso que nesse livro ela fala a solução pelo amor. Porque não é só então querer amar, né? Eu costumo sair e falar isso. Não adianta a gente ter querer sentir o amor. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é esse amor incondicional. A gente não sabe. E a gente fica tentando, esperando sentir o amor para amar, não é isso? Ah, mas eu não consigo sentir o amar. Eu falei, bem-vindo ao clube. Esse é o clube da carteirinha branca. O meu número é 010. Qual é o seu? Qual é o seu? A gente não sabe amar porque a gente fica esperando sentir para amar. A gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que ter atitudes amorosas para depois poder então vir a sentir o amor. É um processo educativo. os filhotes do amor. O amor é muito grande. Então vamos pegar os filhotes. A paciência. É só ser paciente. Ser brando. Ser gentil. Ser educado. O que foi? Mole, né? Molinho. É lógico. É só pegar lá o bem-aventurança. Capítulo do Evangelho. Aqueles capítulos. Sobe ser misericordioso, brando e pacífico, simples. É só isso. Agora, as atitudes amorosas a gente consegue perceber. Quando a gente está irritado, poder segurar. É isso. Ah, mas eu fiquei irritado. Ficou, mas não bateu no outro. Já estamos avançando. Se foi mais paciente, segurou a língua, já estamos avançando. Vamos com calma. O espírita tem uma pressa de ser perfeito. Sede perfeito. A gente acha que vai ser perfeito nessa vida. Lamento informar. Mas a maioria de nós não vai ser perfeito nessa vida. Eu falo a maioria de nós porque se tiver alguém muito identificado com isso, vai ser falta de caridade dizer que ninguém, né? Então eu falo assim, a maioria, porque alguém pode estar tão iludido que vai achar que realmente vai ser falta de caridade. Então, a maioria de nós não vai ser. Ok? A doença da alma é um convite para transformação. transformação de atitudes, uma visão de mundo e de vida e de nós mesmos que inclui o amor. O amor nas suas expressões mais simples. Da compreensão para nós mesmos. Nós somos tão rigorosos conosco. Somos exigentes ao extremo. Não somos compreensivos em relação a nossa dificuldade antes de avançar. Não quer dizer acomodar, mas é ser tolerante, ser amoroso nesse sentido. Ser paciente nas nossas relações. As pessoas não são iguais a nós. Graças a Deus. Porque senão, né? Mas tudo tem que ser igual a mim, do meu jeito. A doença é uma grande sinalização de que algo precisa mudar na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Muita paz. amém. Sejam? Amém. Obrigado.